Então, um exemplo de um sistema inteligente é o sistema de localização do noncego. Eu não sei como está agora, porque a tecnologia muda tão rápido, ultimamente, tornando um livro que o futuro é bem mais rápido do que a gente esperava. E é verdade, o futuro é bem mais rápido do que a gente esperava. Então, a gente acha, quando eu escrevi esse livro, é de 2013, esse negócio do ratinho, do noncego de 2013. Mas, na época, até onde eu sabia, a gente ainda tinha muita dificuldade em fazer ecolocalização. Mas, com o aprendizado profundo, o que acontece? A gente tem que sempre lembrar que, quando você cria, isso vale para o cérebro humano também. Por exemplo, quando uma pessoa é surda, muitas vezes a pessoa não é surda do ouvido. Todo mundo é surdo, é surdo do ouvido. Muitas vezes, o ouvido funciona. Se o ouvido funciona, muitas vezes o ouvido funciona perfeitamente. Mas, o que acontece, às vezes, é que o cérebro não está mais interpretando. Às vezes, a pessoa já ouve por causa de pessoas que a pessoa ouve bem, mas ela não interpreta muito bem. Então, nós não ouvimos somente com o ouvido. A gente ouve com o cérebro também. Redução de ruído, o que chama o efeito coquetel, que é quando você está em um homestidão de pessoas e você consegue identificar que alguém está falando o seu nome no meio de várias pessoas. Isso é um problema difícil. Pessoas que trabalham com aparelhos auditivos para surdos, eles têm dificuldade com isso. Porque parece ser fácil, mas quando você tenta fazer isso com os computadores, isso é difícil. Eu mesmo, eu uso anti-ruídos no computador para fazer palestras. Eles nem sempre funcionam. Melhoraram bastante. Melhoram muito. Estou surpreendido. Mas, ainda assim, a gente já tem dificuldade. É coisa que o ser humano consegue fazer. A gente consegue, no meio de uma multidão, o efeito coquetel, separar uma pessoa como imagem, separar uma pessoa como som. Então, essa capacidade que o morcego mostra, o morcego, na verdade, ele dispara e volta. Ele consegue identificá-lo com um bichete pequeno. Tem casos, é claro, ele erra. A gente faz, quando a gente é criança, a gente ficava chamando o morcego com a varinha. Ficava fazendo a varinha e a gente chamava o morcego, que é chamado, meio que chamando o morcego. Mas, mesmo assim, é um sistema e tanto, né? Se você identificar a velocidade, a posição. Então, tudo isso é possível devido a um sistema de ecolocalização.